Fala galera da Paraíba, galera de Mulungu, alô Del Ferreira, aqui é o cantor David Miranda e os meus sucessos tocam aí com o Del Ferreira, tamo junto, um abraço! Uxi papá! Uou, meu nordeste, a equipe da sofrência chegou, David Miranda! Canta! Hoje eu pare e olho, penso e volto, a gente não teve nenhuma foto e nenhuma história pra contar Como você não passei de fase, nós dois não foi além do quase, era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber, porque não quis tentar O que me mata é o sim, se você ainda estiver aqui, se nós dois ainda existir O que me mata é o sim, se você ainda estiver aqui, se nós dois ainda existir Se tudo fosse diferente, nada estava igual, mas o sim não altera o final David Miranda, a voz que apaixona Bom, você não passei de fase, nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não me arriscar Mas eu nunca vou saber, porque não quis tentar O que me mata é o sim, se você ainda estiver aqui, se nós dois ainda existir O que me mata é o sim, se você ainda estiver aqui, se nós dois ainda existir O que me mata é o sim, se você ainda estiver aqui, se nós dois ainda existir O que me mata é o sim, se você ainda estiver aqui, se nós dois ainda existir Se tudo fosse diferente, nada estava igual, mas o sim não altera o final David Miranda Sucesso, David Miranda, a voz que apaixona Canta Essa na preguiça de sair, de se arrumar inteiro Se comportar como solteiro Se comportar como solteiro Dar moral pra qualquer outro Tira uma conta pra dez O que era pra rachar em tudo Pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso Pra isso vai ter que forçar um papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos E esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora E larga pra cê ver o quanto que eu perturbo em dobro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora E larga pra cê ver o quanto que eu perturbo em dobro E aí Cê tem certeza Quer ficar solteiro Ou quer tentar Se morro O repertório Mais gostoso do Brasil Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar como um solteiro Dar moral pra qualquer outro Tira uma conta pra dez O que era pra rachar em dois Pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Refumar o seu cigarro Não achar isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos E esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora E larga pra cê ver o quanto que eu perturbo em dobro E aí Cê tem certeza que quer ficar solteiro Ou quer tentar de novo David Miranda Para dar O ScD Um 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 Legenda Adriana Zanotto